Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o projeto de clube empresa do Vitória Onde assim, eu quero falar sobre o valor de mercado do clube O que o presidente pensa a respeito dessa proposta E como que está, no caso, o processo de clube empresa do Vitória Com algumas atualizações bem interessantes para vocês Que eu quero trazer aqui nesse vídeo de hoje Ações de começarmos o projeto aqui para deixar seu like também Se inscrever no canal, esse é o canal Black Arthur Estamos quase chegando nessa marca aqui de 33 mil inscritos Então conta aí com a ajuda de todos vocês Torcedor do Vitória, né, que tem vários aqui no canal Inclusive aqui no Black Arthur já trouxemos diversos outros conteúdos Assim, a respeito do Vitória, seja análise de elenco No caso, opções de contratações, de reforços E também do clube empresa, sempre deixando vocês bem atualizados A respeito desse assunto Que vamos falar mais uma vez nesse tópico Com algumas atualizações bem importantes, tá? Ações de irmos para essas notícias Tem um recado super importante para vocês Dá uma olhada aqui nessa dica Tenho certeza que você vai gostar Bom, mas só a gente dar uma sequência aqui no vídeo Tem um recado super importante para vocês Que é a SP10 Sportbet Brasil O patrocinador aqui do Black Arthur Onde assim, por lá você vai ter, no caso, esse link Que eu vou deixar aparecendo no QR Code E também na descrição Para você fazer o seu registro na casa de apostas Que tem, assim, tem um saque mais rápido do Brasil Que você pode fazer o seu depósito E receber também por meio do Pix Então, muito interessante a plataforma Onde tem alguns jogos super interessantes aí Do campeonato brasileiro Começando também a Copa do Brasil E essas fases de mata-mata Então, para lá dar uma olhada Eu vou deixar aqui o link abaixo na descrição Utilize aqui esse cupom Para você ter alguns benefícios Dentro da casa de aposta, beleza? Então vamos, assim, dar sequência Aqui nesse vídeo Enfim, onde essa história do Vitória De se transformar em uma empresa Que não é de hoje, né? Até porque desde dezembro do ano passado Já temos notícias Inclusive de alguns portais Como, por exemplo, o Futebol Baiano E do próprio Globo Esporte, né? Após entrevistas do presidente O Fábio Mota Disse que, no caso Alguns investidores Já procuraram Vitória Isso em dezembro de 2021 E já estava estudando Essa possibilidade Isso naquela época Quando o Ronaldo tinha acabado De comprar o Cruzeiro E tudo mais Então, sem dúvidas Foi um momento ali Que alguns times do futebol brasileiro Já começaram a ser procurados E que não foi diferente assim Com o Vitória Que ainda mais no futebol de Salvador Bem posicionado Por conta do Bahia Também se transformar em uma SAF E o Grupo City Está bem próximo De comprar o clube Então, sem dúvidas Vai surgir essa prestão E também já era de se esperar O Vitória tomando o mesmo caminho Que, na minha opinião É o que deve ser feito, tá? Porque, no caso O Vitória tem Uma situação financeira Que não está muito interessante E estando na terceira divisão Sem dúvidas É bom para ambas as partes Ter esse investimento E fazer o Vitória retornar A Série A Onde o Fábio Mota Quando ele disse, né? A respeito desse projeto De com a empresa E dessa proposta ao Vitória Eu vou deixar aqui Apresentar para vocês E vou ler O que o presidente O Fábio Mota disse Nessa entrevista Abre aspas A SAF tem um momento Todo técnico Que esse momento é agora Onde está feito Um levantamento das dívidas Sendo feito A forma da SAF No segundo momento Vamos abrir O debate E a pergunta que não quer calar O Vitória já foi procurado? Ele disse Já sim O Vitória já foi procurado Por investidores A procura já houve sim E nós não fechamos A porta do clube Dizemos que o clube Está aberto E devemos ter algumas reuniões Em janeiro e fevereiro Fecha aspas Então assim Essa parte de dizendo E o Vitória Que sempre no caso Avançou nesse projeto De com a empresa Mas sem divulgar Muitas informações Sem dar muitas esperanças Por exemplo A torcida Que isso poderia acontecer Antes de Por exemplo Começar a Série C É um projeto pensando Para a temporada De 2023 Então assim Já está ajeitando as coisas Já que esse processo Da SAF Não é de um dia para outro Então o Vitória Nesse ponto para mim Junto com o presidente Fábio Motta Está muito certo Em ter o pé no chão E fazer um passo De cada vez Além disso O Vitória Que teve uma notícia Bem interessante Em março agora De 2022 Onde o Vitória Fechou uma parceria Com a empresa Para fazer um diagnóstico E também Um diagnóstico Da situação financeira Do clube Onde o Vitória Anunciou Essa empresa Que vai fazer Essa avaliação A empresa chamada Alvarez Marçal Sportman Onde é responsável Pela reestruturação Financeira De empresas Que é a mais conhecida E também agora Do time de futebol É uma empresa Que está muito forte Aqui no Brasil E já foi procurada Para alguns outros times Como por exemplo Botafogo Vasco E agora O Vitória Justamente para fazer Essa avaliação Das dívidas E também No caso O levantamento De quanto que valeria O Vitória Nos dias de hoje O Fred Luz Que é ex-gestor Do Flamengo E hoje é sócio diretor Da empresa Esteve na toca do leão Para realizar A assinatura Desse documento Onde estabeleceu A parceria No mês de março Já está sendo feito Esse processo Onde em um primeiro momento A empresa fará Um diagnóstico atual Da situação Do Vitória Apresentando um relatório Entre 5 A 6 semanas Então no máximo Até final desse mês de maio Início do mês de junho Deve ter esse levantamento Não sabemos se Vai ir a público Eu acho que não Talvez um dado Ou outro ali Passe ser levantado Mas um diagnóstico completo Eu acho muito difícil Eles divulgarem A público Tem que ver também Em relação a dívidas Do Vitória Que não consegui achar O valor total Desse montante Mas é um valor bem alto Longe por exemplo Do que é Por exemplo Ali o Botafogo O Cruzeiro O Vasco Que se tornaram uma SAF Até então Aqui no futebol brasileiro Bem longe disso Então não seria uma preocupação Muito grande Para alguns investidores Internacionais Que sei lá 20, 30 milhões de euros Já pagaria completamente As dívidas do clube E deixaria Uma situação bem estável Até mesmo já Com alguns aportes De investimentos Já financiando E pagando a SAF Então tenho certeza Que as dívidas Hoje do Vitória Não seria Um grande problema É a Alvarez E Marcel Que é um braço De esportes Da empresa Que já existe Alvarez E Marcel Lá dos Estados Unidos Uma empresa americana Que é responsável Pela No caso A avaliação De evaluation De algumas empresas Pegando o diagnóstico Até mesmo De algumas empresas Que estão Perto da falência E tudo mais Então é uma empresa Que entende demais Disso Em cenário mundial E está no Brasil Presente Desde 2004 Então bem interessante Para ter uma ideia melhor De quanto que vale O clube do Vitória Enfim Para você ter uma ideia Hoje Para não deixar vocês aqui Na dúvida De qual que seria Aproximado O valor do clube A Sports Value Que é uma empresa Também especializada Em valuation Trouxe assim Um levantamento Dos 30 times Mais valiosos Do Brasil Tem um grande empresário Por trás Dentro do mundo Do futebol E o Vitória Aparece Na trigésima colocação Dentro dessa lista Dos top 30 Avaliado Em 155 milhões De reais Eu achei um valor baixo Eu acho que vale Bem mais do que isso Algo próximo No mínimo De 200 milhões Então tem que ver Mas já dá Para ter uma ideia Pelo menos uma informação Interessante para vocês Avaliado em próximo Dos 155 milhões De reais Por ter por exemplo O Barradão Na Toca do Leão Onde é o centro De treinamento Do Vitória Eu acho que levantaria Muito mais Esse valor Se for pegar o valor Da marca Aí sim Mas considerando Por exemplo Imóveis E tudo mais Aumentaria bastante Esse número Que nesse levantamento Está sendo considerado Mas eu acho que vale Bem mais Do que esses 155 milhões De reais Enfim Sem dúvidas Hoje estando na Série C Não ajuda muita coisa Já que diminui bastante O valor de mercado Do clube Se conseguiu acesso Na temporada que vem Para a Série B Voltando de volta A segunda divisão Já seria um fator Muito importante Até mesmo Para os diretores Do Vitória E os sócios Responsáveis Para pedir Um aumento Nessa proposta Porque sem dúvidas Estando na segunda divisão Valeria bem mais Bem mais mesmo Do que estando Na Série C Lembrando que O Vitória Tendo essa decisão Possivelmente deve Convocar uma reunião Para aprovação Da SAF Dentro do conselho Do clube E assim Poder no caso Implementar A SAF Eu tenho certeza Que os sócios E o conselho Deliberativo Do Vitória Não iria fazer Muitos impeditivos E no caso Renúncias A esse projeto De clube empresa E você O que acha A respeito dessa história É a favor É contra Enfim O que acha A respeito desse valor Qual seria Um valor mínimo Para ter essa negociação Com o Vitória Enfim Estou curioso para saber A sua opinião Aqui embaixo Bom Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Não esqueça de deixar seu like Também se inscrever no canal Para continuar recebendo Mais conteúdos Como esse E aqui na tela final Agora eu vou deixar Outras duas sugestões De vídeo para vocês Ambos falamos Sobre o Vitória Esse aqui de clube empresa Também bem mais atualizado Algumas outras informações Inclusive de valor De dívidas E tudo mais E esse outro aqui Onde eu falo sobre No caso O Barradão Será que poderia ter Uma reforma Como que seria Ainda mais agora Com a SAF Quem sabe A longo prazo Não possa ter Uma reforma desse tipo Vai dar uma olhada Também nesse projeto De estádio Do Barradão Que já teve Muito obrigado a todos Por ter assistido até aqui E até mais Valeu Obrigado